Pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou ser bem breve, bem objetivo, pra te ajudar, você que tá pesquisando sobre o tesão de vaca, né? Como que ele funciona, o tesão de vaca original, como que é. Eu já tô fazendo uso, né? Já tô aí meio que viciado nele, porque realmente tá me ajudando muito. Eu quero compartilhar com você, porque eu vejo muita gente falando muita mentira, muita coisa que não tem nada a ver sobre esse produtinho, sobre o tesão de vaca original. Então presta atenção nesse vídeo, não pula nem um detalhe. Eu vou te passar ali coisas bobas pra você fazer no seu uso, pra te dar muitos resultados com ele. Não pule o vídeo. Às vezes um detalhe bobo que você pula, você perde. Eu vou ser bem breve, bem objetivo aqui. Já tô fazendo o tesão de vaca tem cerca de três meses aí. Eu comprei uma caixa completa com 12 unidades, tá? Comprei pelo cartão, parcelei, enfim. Por quê? Porque o custo-benefício vale mais a pena, tá? Vale muito mais a pena se você olhar lá no site. O seguinte, né? Primeira coisa que eu quero te passar. Eu tô vendo muito espertinho aqui, muita gente falsificando o site oficial, revendendo o Mercado Livre, OLX, Cara, o tesão de vaca é o original, tá? Não vai dar esse mole, pessoal. É o original. Ele tem garantia, inclusive. O que eu vou fazer pra te ajudar? Porque eu tô vendo que tem muita gente falsificando ele pra prejudicar as pessoas. Se você pegar um produto desse falsificado e ingerir, além de fazer mal, você não vai ter resultado nenhum com tesão de vaca. Falsificado. E é o que mais tem aí no mercado, tá? Eu vou ver se eu lembro de pegar o site oficial onde eu comprei o meu kit com garantia. Eu vou deixar aqui embaixo pra você. No primeiro link nessa descrição do vídeo, com garantia, o produto original, pra você não ter problemas. Beleza? Seguinte, né? Pra que eu comprei o tesão de vaca? Eu tava precisando muito apimentar meu relacionamento. Eu, minha esposa, muitos anos já junto. Tava meio frio e tal. E eu resolvi comprar pra testar. Achei que não funcionava. Eu achei que não ia funcionar. Mas veio surpresa. Funcionou muito, tá? Então, hoje eu quase que não fico sem. Eu vou te passar como que você vai usar pra você ter bons resultados. Como que eu tô fazendo com ele? O tesão de vaca, ele é original. Ele é natural. Não tem nada de contraindicação. São só ingredientes naturais. Ele é muito potente. Muito potente mesmo. Mas não vai confundir, tá? Porque tesão de vaca tem vários aí. Que não funcionam, inclusive. Eu vou deixar o original, que é o que eu tô usando. Que tá me ajudando muito aqui pra vocês. Seguinte, o meu chegou, se não me engano, com 8 pra 9 dias. Tá? Bem rápido, eu achei, tá? Depois da minha compra. Eu achei bem bacana, tá? Comprei pelo cartão de crédito, enfim. Como que você vai usar o tesão de vaca original pra funcionar? Você pode tomar ele com qualquer tipo de bebida, sendo alcoólica, qualquer bebida. Você vai pingar. Pessoal, tô vendo muita gente falando merda. Pingar 50 gotas. Não precisa disso. Além de não vai durar nada o seu frasco, porque ele é pequenininho, 20 ml. Não vai durar nada, tá? 20 gotas é o que eu uso, tá? O recomendado, 20 gotas. Quando eu quero dar um grau a mais, um pouquinho, no máximo que eu ponho é 25 gotas. Estourando 25 gotas ali em 200 ml de qualquer bebida. Você pode tomar coisa de 10 minutos, pra mim, 10 a 15 minutos antes, pra fazer o efeito. Dá muito, muito, muita diferença. É coisa de louco. Você toma, você sente muita diferença mesmo na vontade, na hora do relacionamento também, no prazer. Melhora muito. É coisa de doido mesmo, literalmente, tá, pessoal? Então essa é a verdade sobre o tesão de vaca original. Funciona. Só que você tem que usar, não use exagerado também, e também não vai querer economizar usar 10 gotas só. Porque aí não vai fazer muito efeito, tá bom? Toma entre 20 a 25 ali, que vai te ajudar muito. Vale muito a pena. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like. Se você não gostou também, pode deixar um deslike. Não tem problema. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.